Fala galera, Lendro aqui, Alice Miss Game, pessoal, estamos aqui na porta de Baby, o horror Vamos agora pegar esse dragão pelo rabo E, já sofri mais do que mal a verba, mas vamos tentar mais uma vez Agora, falou, se fez com o nosso canal já se inscreve e ative as notificações para ela Não perdi nada, deixa eu chamar a Google Forne-se membro, se desenhar, isso agora para o vídeo Eita Baby, bora 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 Olha o link aqui A miserável, velho Arma dele Arma dele Arma dele O cara trabalha ai O véi Ah não pegou não Toma Iiii, vai ficar lá Quem gosta, quer ficar dano, trabalha um homem de sangue que 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 diz o reto vai trabalhar vai caminho pela retaguarda rapaz acima acima ele tem área – e ela gosta de área – e o que você gosta de área agora começa a se envolver Sai! 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 Que roubo, velho! Agora eu chego por aqui. Como eu vinha dizendo, a gente segue lá gosta de área, né? Que ela corta em área. Aí dá muito banho. É fácil de acertar. Vai ficar por aqui. Equipa perto de Eagle. Que Eagle fica distraindo ele. Isso! Isso, Eagle! Vem tocar não! Vem tocar não! Sapa aí dele! Tá! Futebol é creme, velho! A gente grita pra aí, meu irmãozinho, velho! Fantástico, velho! Quando a função não existir, a gente tá perdido, velho! Só ele de medo, tá fazendo isso mesmo. Bora! Isso, velho! Não se preocupe com os cadernos de novo com esse negócio. Rapaz, Futebol aí, velho! Bora! Retaguarda! Retaguarda que eu quero... Vai! Ih, he, 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 he! Ele enchido! Ele enchina! Receba bem ele! Que boi, velho! Não, não, não! Não, não! Calma! Isso, ataque em Eagle. Já chegou na metade, galera. Aqui lá e aqui fora. Tá, guarda, acaba. Acabe aqui lá e vai! Receba! Bora! Bora! Mais umas duas pancadas e eu deixo o gravete dele. Isso! Isso! Eu não preciso... Eita! Agora não dá pra segurar. Cura, 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 cura! Isso! Receba! He, 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 he! Esquiva na hora certa! He, he! Só que eu tô passando essa vez! Isso! Bora! Vai pra trás de Eagle aí! Eita, o menino que já tá no final! O menino que já tá se acabando! Morreu o menino! Morreu o menino! Retraguada, retraguada! Ele é capenga! Um detalhe! Capenga! O menino que já foi! Eita! Isso! Agora já foi! Agora já foi! Agora já foi! Ah! Derrotado com sucesso! Lenta derrubada! Isso aí! O Billy conversando! O Billy o que, Eagle?